A Praça das Flores em Nova Petrópolis se transformou em passarela nesta terça-feira pela manhã. Novidades em cores, tramas e texturas que estarão disponíveis para crianças, homens e mulheres na maior feira de malha do sul do país que começa ainda este mês. O desfile foi em Nova Petrópolis, mas o estilista Marcondes Tavares, que mora em Caxias, estava lá. E como ele entende do assunto, vai contar o que achou das peças. São maravilhosas e tem uma tendência muito forte que é as assimetrias, que é basicamente todas as etiquetas lançaram as assimetrias, que são aquelas fendas, aquelas pontas, enfim. E também é uma tendência étnica, eu acho que isso é bem forte também, as capas, as estampas com detalhes étnicos também, até detalhes indígenas, eu acho que reforça bastante a cultura brasileira, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que é uma tendência bem diferente de todas as outras que nós já vimos até então. Todo esse charme e elegância de quem desfilou vai ficar bem melhor quando esfriar um pouco mais, já que no momento do desfile estava fazendo quase 30 graus. Bom, agora a Lisiane está aqui ao meu lado, de manga curta, que está muito calor, eu que estou passando um pouco de calor, mas ela vai me contar como é que foi desfilar. O desfile foi muito bonito, mas com malha, que é para um clima um pouquinho mais frio do que isso, Lisiane. Pois é, hoje o clima não está muito para malha, né? Nós, as modelos, passamos um pouco de calor desfilando com as malhas hoje, mas foi bem tranquilo, é sempre essa correria de desfile, assim, mas no final dá tudo certo, fica um trabalho bonito. A equipe toda, o pessoal que organiza o desfile, as modelos, o pessoal da maquiagem. Aí no final fica um desfile, assim, bonito, como vocês viram. E para conferir de perto, ou até mesmo comprar essas peças apresentadas aqui na Praça das Flores, em Nova Petrópolis, fique atento. O Festimalha começa no dia 28 de abril e vai até dia 5 de junho, no centro de eventos aqui de Nova Petrópolis. E claro que o Festimalha não é só uma feira, um festival aqui dessa cidade. Vem gente de todos os municípios da região, até de outros estados, para comprar, para curtir a gastronomia e principalmente a hospitalidade dos cidadãos de Nova Petrópolis. O prefeito de Nova Petrópolis, cidade com cerca de 20 mil habitantes e que fica apenas a 34 quilômetros de Caxias, garante que no Festimalha deste ano, novamente, os visitantes serão muito bem recebidos. A expectativa é de 100 mil pessoas em seis fins de semana. E eu tenho certeza de que aqueles que vierem a Nova Petrópolis prestigarem o Festimalha, escolherem uma malha para si, podem ter certeza de que serão bem recebidos aqui em Nova Petrópolis, porque o povo daqui é um povo bastante acolhedor, um povo que recebe muito bem. Eu tenho certeza de que vai sair daqui com malha e principalmente satisfeito com a acolhida que recebeu aqui em nossa cidade. No Festimalha participam apenas malharias de Nova Petrópolis. Porém, a Serra Gaúcha se sente contemplada com o evento. Profissionais da área de moda de Caxias reconhecem a importância do festival que ultrapassa fronteiras. Com certeza, o Festimalha é um dos eventos mais consagrados do Brasil na área do tricô. E eu tenho o privilégio e até o prazer de acompanhar desde a primeira edição, sempre fazendo alguma coisa, ou desfile, ou sempre jurado do concurso dos novos estilistas. Então é um prazer enorme estar aqui, é uma coisa ímpar para mim. É o caso também da designer de moda Julia Weber. Em 2015, ainda estudante da Ux, foi premiada pelo Festimalha. Esta peça, criada por ela, ficou com o primeiro lugar, concorrendo com estudantes de vários estados. Já formada, Julia destaca o quanto o evento é importante para toda a região. Em que a gente precisa muito dessa união de mercado, sabe? De realmente pensar no mercado como uma malha que se ajuda e não como cidades concorrentes. A gente está falando de Serra Gaúcha e de região sul do país e acaba realmente influenciando toda a região. Nova Petrópolis tem 64 malharias, referência nacional nesse setor. E a expectativa é de boas vendas e nem pensar em crise. Tomara a Deus que essa crise que está todo mundo falando e que de fato existe, tem um parecer diferente sobre ela, mas isso também não importa agora, eu tenho visto nos finais de semana a Nova Petrópolis sempre com muita gente, com muito movimento. Então, eu acredito que mais uma vez o Festimalha vai lotar a cidade, vai fortalecer a gastronomia, a rede hoteleira, o comércio. E é esse um dos principais motivos também desse grande evento que ajuda a nossa comunidade. Este ano serão 63 expositores, com mais de 350 mil peças de malhas e acessórios. Tem malha para todos os gostos, até porque o slogan desta edição é moda para todos. A democratização da moda é realmente a ideia de não impor uma ideia, uma tendência, mas de tu usar o que tu gosta, o que tu se sente bem e de realmente ter para comprar essa opção. Então, eu acho que isso é realmente a linguagem que a gente está falando hoje, em que o consumidor assume um papel de protagonista e não só seguidor de tendências. E é o que tem a ver com a gente nesse mundo, onde a gente pode dar a nossa opinião, onde a gente pode participar do que a gente vive e também como consumidor. Só reforçando as datas então, a 27ª edição do Festimalha em Nova Petrópolis começa dia 28 de abril e vai até 5 de junho. E é claro, vai ter além de moda, gastronomia, a cultura e a música típica alemã.